Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje eu quero passar para vocês aqui uma reportagem bem bacana que saiu no InfoMoney, eu vou deixar o link aqui nos comentários, que fala a respeito dos ativos que foram os maiores pagadores de dividendos, levando em conta o dividend yield nesse ano, por enquanto, e também no ano que vem. Esse ano nós tivemos a ANA alta, encabeçando a lista, com um yield de 20,39%, as ações até agora subindo mais de 75%, depois Ser Educação, WIS, e a lista vai até a Sanepar. Eles fizeram uma projeção também dos ativos que têm a possibilidade de virarem os maiores pagadores de dividendos no ano que vem, encabeçando a lista aqui as ações ordinárias do Itaú, depois WIS, Itaú Unibanco, Taez e Banrisul. Hoje, pessoal, a gente vai falar a respeito do Banrisul. A gente sempre aproveita esses rankings para trazer mais como informativo mesmo e também para ter desculpa para falar a respeito de um dos ativos. E como o Banrisul, até agora, a gente não tem nenhum vídeo, o pessoal da análise pediu para eu repassar algumas informações para vocês, mas depois vocês vão dar uma lida nessa reportagem, eu vou colocar aqui nos comentários. Então, só para... Só abrindo aqui... Para quem não conhece, pessoal, o Banrisul é o maior banco do Rio Grande do Sul, hoje ele tem uma participação de mercado acima de 48%, é um banco bem antigo, ele tem mais de 90 anos de história, ele começou como um banco rural e hipotecário e atualmente é um banco múltiplo. É o sexto maior banco do Brasil em número de agências e o nono maior em número de depósitos totais. E é agente pagador de todos os funcionários públicos do governo do Rio Grande do Sul. Então, por lei, o Banrisul é responsável pela cobrança de impostos, transferência de fundos, folha de pagamento de servidores estaduais, aposentados, fornecedores, e além disso ele fornece também serviços para entidades do governo estadual do Rio Grande do Sul e também para boa parte dos municípios. É até em função disso que ele tem esse market share aqui bem grande. O pessoal pergunta muito em termos de privatização, apesar da gente não ter recomendação de longo prazo no Banrisul, o pessoal dá análise que acompanha o banco e é muito difícil, pelo menos nesse momento, mesmo com a situação complicada do Rio Grande do Sul, o banco ser privatizado. A mesma coisa acontece com o Banco do Brasil. Então, quais vão ser as vias de crescimento do banco? Já que tem uma possibilidade baixa de ser privatizado, é expandindo canais de atendimento, modernização e também melhoria da eficiência. Mal comparando, pessoal, seria o caso do Banrisul e também do Banco do Brasil. A gente vê nos últimos dois anos a quantidade de medidas que o Banco do Brasil vem tomando para melhorar a eficiência. A mesma coisa o Banrisul já vem fazendo, mas deve acelerar nos próximos anos também para não ficar para trás. Então, é um banco que tem bastante coisa para ajustar. Aqui o portfólio total geral de produtos. Tem o Banri Compras, que é um cartão muito forte no Rio Grande do Sul, capital de giro, crédito pessoal, cartão de crédito, folha de pagamento, recebíveis, agência virtual, débito em conta, enfim, fundos de investimento, consórcio e assim por diante. Aqui a gente tem em detalhes as empresas que têm controle do Banrisul, o Armazém Gerais, corretora de valores, o consórcio, Banrisul Cartões, a bem promotora, pessoal, que é focada em crédito consignado. Ela foi criada de uma parceria do Banrisul com o Banco Matone. Em 2011 ou 2012, agora se não me falha a memória, o Banco Matone fez uma fusão com o Banco JBS, que deu origem ao banco original. E aqui, Banrisul e Catu participações, aqui o Banrisul com 49,9%. Então, o principal acionista do Banrisul é o governo do estado, sempre tem aquela questão de risco de ingerência. As ações ON têm um free float bem baixo, aqui de 1,87%, e as ações, e no total, aqui a gente pega o capital total, 50,61% de free float. Ele tem as ações BRSR3, as 5 e as 6. As que têm mais liquidez são as ações 6. A primeira oferta em São Paulo de ações foi feita em 2007, a oferta pública de ações, desculpa, mas é uma empresa que está listada em bolsa desde os anos 30. E aqui, pessoal, em termos de resultado, a gente percebe receitas subindo nos últimos anos, resultado bruto, lucro líquido também, saiu de R$ 818 milhões de 2012 para R$ 1,2 bilhão. Aqui, quando é 2019, são os últimos 12 meses. ROE alto, aí na casa dos 15, 16%, e o payout é interessante também, acima dos 20%, R$ 38, R$ 28, R$ 27 aqui nos últimos 12 meses. E aqui um quadro geral do Banrisul em relação aos outros bancos. O pessoal não colocou aqui Banco ABC, Banco PAN, até porque são negócios um pouco diferentes. E uma das vantagens do setor bancário na bolsa, como tem muita empresa, assim como o setor elétrico, por exemplo, a gente consegue fazer essas análises comparativas. Então, em termos de ROE, o Banrisul ficou um pouco para trás hoje em relação aos outros bancos. Yield também ficou um pouco para trás. Agora, quando a gente olha aqui, os múltiplos estão bem depreciados. A gente pega, por exemplo, aqui o PVP das ações BRSR6, 1.1 vezes, e o Itaú, 2.86 vezes. Então, tem muita gente que vai olhar e vai dizer, pô, tudo bem, o Banrisul é um banco bem menos eficiente que o Itaú, mas não pode ter essa diferença aqui em termos de múltiplos de mercado, pegando só esses aqui. A mesma coisa é o PL, o PL do Itaú é o dobro, quase, do PL do Banrisul. Como eu falei, nós não temos recomendação de Banrisul no longo prazo, mas para quem gosta de pegar ativos mais descontados, que tem essa probabilidade de melhorar a eficiência e de entregar melhores resultados, a gente percebe essa diferença de múltiplos aqui do Banco do Brasil e do Banrisul em relação aos outros bancos, mas, claro, traz sempre esse risco que é um pouco maior de ingerência por ter o governo hoje como ingerência, que a gente fala até, não que vão fazer alguma coisa ruim, que pode acontecer também, mas, normalmente, são empresas menos eficientes do que as privadas. Acho que isso aí não é segredo para ninguém, também não é denegrir a imagem de ninguém, mas não é segredo para ninguém. Então, tanto o Banrisul quanto o Banco do Brasil são boas opções para quem gosta, como eu falei, de pegar ativos que têm múltiplos mais baixos. E só para a gente finalizar aqui, pessoal, vamos dar uma olhadinha em termos de valorização das ações, pegando os últimos 10 anos, por exemplo, o Ibovespa subiu 198%, as ações BRSR 6, 718%, e o Banrisul ordinário aqui, 665%. Nos últimos 12 meses, o Banrisul subiu pouco, as ações 3 subiram 16%, e as BRSR 6, só 3%, enquanto o Ibovespa subiu 35%. No ano, as ações preferenciais estão zeradas, as ordinárias só subiram 13%, enquanto o Ibovespa subiu 31%. Então, ficou bem para trás. Se a gente pegar nos últimos 36 meses, eles tiveram uma alta considerável. Se pegar nos últimos dois anos, então, aqui as ações ordinárias subiram só 6%, e as preferenciais 71%, enquanto o Ibovespa 57%. Mas pegando os últimos 12 meses e esse ano, o Banrisul ficou para trás em relação ao Iboves, também em relação a boa parte dos outros bancos. Está certo, pessoal? Para quem quiser conhecer mais a respeito dos nossos produtos de recomendações, eu vou deixar aqui o Invista em Ações, que é o nosso produto de recomendações de longo prazo, análise fundamentalista, small caps, boas pagadoras de dividendos, e também vou deixar o nosso Carteiras Capitalistas, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa. Para quem quer montar a carteira com renda fixa, Tesouro Direto, fundos, fundos imobiliários e ações por longo prazo, nós temos também o nosso Full Trader, que é o produto de recomendações de médio e curto prazo, mas que também tem as recomendações de Invista em Ações, e o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos. E vou deixar os nossos relatórios grátis, para quem quiser baixar algum relatório, que traz uma recomendação com uma abordagem mais fundamentalista. O relatório desse mês gratuito é a tenda, e também vou deixar a nossa lista do WhatsApp, nosso canal do Telegram, e todos os nossos contatos aí, para quem quiser bater um papo com a gente. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.